Bom dia Bom dia Dormiu bem? Porque no seu berço você não quer dormir, né? Hein? Dormiu bem? Me descana a vovó? Hein, Agatha? Caralhinho, bro Que agora eu contente desse jeito Bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Estamos aqui Vó e neta As duas caras de boa Né, cara de boa da vó? As duas sem pescoço Cadê o pescoço? Cadê? Hein, um cumpre Prazer, eu não me chamo vovó Me chamo um cumpre É um cumpre É um cumpre Vamos de vlog Eeeeee Quem é que acorda exatamente às 5 da manhã Com a corda toda Agatha Ai Isso dói Quem foi que acordou Às 5 da manhã Chamando um cun E gritando Quem foi? Foi a Agatha Vitória? Foi? Hein? Vovó vai levantar pra fazer gagal E é gagal de maisena Porque não tem aveia Acabou Acabou a farinha de gagal de Agatha Então vai tomar maisena Como você é comi-comi da estrela? Não Com nada, é vovó Bom dia meninas, vamos de vlog hoje Vou tentar gravar um pouco do meu dia Pra vocês E tem muita coisa pra se fazer Faz muito tempo que eu não pago vlog pra vocês Então a gente vai de vlog Eu tenho que lavar a casa Necessito lavar a casa Né? Lavar o banheiro Dar uma ajeitada básica Colocar a TV pra sala novamente É... Gente, eu não desmanchei o salão Na minha casa Mas eu vou colocar a TV na sala Porque eu ainda não ajeitei o painel Vou deixar pra ajeitar o painel Quando realmente eu for pro meu espaço E... Porque essa televisão aqui no quarto Não tá dando mais certo Eu já tinha começado a dormir cedo Porque eu acordo muito cedo Quatro e meia da manhã eu já tô acordada Eu só não levanto Mas eu tô acordada Né? Vou limpar a sala A cozinha Né? E o banheiro O outro quarto Não tá meu computador Não tô gravando meus vídeos Não precisa tanto Porque eu já fiz uma limpeza nele Provavelmente em chão Mas... Por causa dessa pandemia E tudo Os cuidados que a gente tá tendo Eu tô passando por uma casa todo dia E também por causa dessa Pecinha aqui Né, pecinha? Vó Então vamos que vamos Ó Ai Vamos que vamos que atrai ver gente Hoje é terça-feira Dia 1º de abril Dia da mentira Ai Vó Hoje é 1º de abril Dia da mentira E por que você tá dançando de manhã cedo? Hein? Ai Rapaz Assim não dá, né, velho? Hein? Que alegria toda essa que acordou A minha sorte Agatha dorme comigo A minha sorte É que ela dorme A noite toda De vez em quando Ela fica dando esporre dela Até 11 horas Meio à noite Mas em compensação Ela dorme a noite toda É o que? Eu tô falando de você? Ai Ai, Jesus Toma conta de mim Me envolve em teus braços Vai pra onde, menina? Vai pra onde? Cara de broa O que foi, vó? Então Vou fazer papinha hoje Será que eu tenho verdura pra fazer papinha? Eu tenho que ir lá em cima Comprar verdura Vai fazer suas papinhas Né? Já vou Já vou Vou, vou Vou dar comida a você Vou Fazer o gagal Fazer o gagal Né? Vou ver Vovô já acordou Vou ver se a Bisa já acordou Já vou Fazer o gagal Não precisa Essa agressividade toda Eu o que? O que você quer? Ah Fale Vovô Você disse É um cun Nada É vovô Não é um cun Cun Não tem cun certo É vovô Que maneiro essa criança, rapaz Vamos acordar pra vida, né? Vamos acordar pra vida Vou lá fazer o mingau de água, tá? E adiantar minhas coisas Hoje vamos aprontar Vamos aproveitar que estamos em quarentena Não tô podendo sair de casa Não tem curso Fora que eu peguei uma gripe Peguei gripe Gripe Tá? Gripe Peguei uma gripe E essa gripe veio com muita dor no corpo Tô com muita dor na lombar Mas Eu tenho um funiquito dentro de mim Que eu não consigo me deixar Quero dentro de casa E como eu tenho que organizar as coisas Pra voltar O nosso ritmo aí De gravação Vamos meter mão Aos poucos, tá? Eu já fiz A minha mesa Que vai ter vídeo em breve pra vocês Tá? Porque eu ainda vou lixar Ainda vou pintar Né? Já soltei o vídeo Do nosso armário Tem um botijão aqui dentro de casa E agora O que é que vamos aprontar? Vira a cadeira Vamos emaçar esta parede E fazer uma textura Com ela Mas assim Se você como eu Deixa eu virar pra cá Por causa da iluminação Se você como eu Não tem Um rolo Pra textura O que é que a gente faz? A gente Eprovisa E o improviso Dessa vez Vamos fazer Textura Com papel Alumínio Sim Isso mesmo Que você ouviu Lilináticos Vamos fazer textura Com papel alumínio A minha massa corrida Já está aqui Eu comprei um saco De 12 quilos Que dá pra essa parede Ainda sobra Temos Espátua E este bagulho aqui Que eu sempre esqueço O nome dele Mas já temos Tá? E a gente vai começar A organizar aqui Este quarto Porque eu preciso De um local Pra trabalhar E pra gravar vídeo E tá um pouco complicado Eu ganhei Uma penteadeira Camarim Tá? E eu só vou buscar Essa penteadeira Depois que eu Organizar este quarto Aqui Esta parede aqui Eu vou forrar Com tecido Eu vou ver se eu acho O tecido De tijolinhos Porque você sabe Que eu amo Meus negócios De tijolo Tá? Não tem jeito Né, Virginia? Esse guarda-roupa Aqui Vai sair daqui Vai lá pra casa De manhã E o que vem pra cá É o armário Tá? Então esse guarda-roupa Aí vai sair daí Porque aqui vai ficar Minha penteadeira E meu computador Meu home office A minha penteadeira Que era aquele projeto Que eu tava fazendo Eu desisti Deu tudo errado E Pra não me estressar Mais ainda Eu deixei quieto Mas ela virou Minha mesa do computador Tá? Minha caixeta de som Não tá ali Temos que meter cimento Naquele buraco ali Mas O que interessa agora É esta Parede Aqui Quem assistiu O último vídeo Que foi o Da hidratação E o do armário Que eu envelopei Viu que tinha Um Um tecido aí Né? Que eu tinha colocado Mas como ficou Um pouco escuro Eu resolvi retirar Na verdade Eu tive o trabalho Todo pra colocar Eu me estressei Colocando Né, Virginia? Aquele estresse todo Gente Que eu xinguei Até o arrebatamento Né? Inventei até palavrão Pra depois retirar Porque eu sou uma pessoa Que não tem muita paciência Em tá fazendo as coisas Tá? Então Eu invito de fazer Depois eu não gosto E tiro Mas fazer o que, né? Então vamos lá Eu vou pegar a massa agora Eu vou colocar no balde Pra ficar mais fácil Pra eu estar pegando ela Tá? Tirar do saco E vamos começar A meter em mão O que é que eu vou fazer Aqui primeiramente? Emaçar Esta parede Então Vem comigo, meus amores Vamos meter A mão na massa Vem! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou subir. A gente vai subir. Não se preocupe. Eu não quero uma parede muito lisa não. Como eu já falei a vocês. Eu vou fazer tipo uma textura. Tá? Então. Agora é a parte mais fácil que tem. Melar o chão. Vou aplicar bagunça. Você melar o chão. E você melar a alma. Isso aqui é uma terapia pra quem tá irritada. E vai ficar tudo bem. Tchau. 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 Isso que eu falei, que não precisa ter muita perfeição Não passar da massa não É só passar por quem quer fazer isso aqui Botou, coisou Vamos lá Quarto dia Bom dia, bom dia, bom dia Alegria, alegria, alegria Vamos de vlog Meu povo E aí meus amores, sentindo minha falta Faz tempo que eu não apareço aqui Neste canal de Toquinha Né Voltamos a alisar o cabelo e voltamos a usar A nossa Toquinha, aqui eu preciso comprar a toquinha Porque essa aqui já está ficando folgadinha Ai, vamos de vlog Hoje do meu dia São exatamente as 7 da manhã E eu já acordo Fazendo zoada Estamos de quarentena Deixa eu ver assim E tripeta ali E Essa paradinha está aqui, minha iluminação Porque eu acabei de gravar um vídeo Para vocês E Estou editando Não sei se vai dar para ver direito Estou editando um outro vídeo Né E assim começa a minha manhã Então 5 da manhã Eu estou de pé E eu não consigo mais ficar na cama O que é que eu faço? Eu levanto Tiver vídeo para finalizar Eu finalizo logo de manhã cedo Né Porque é o horário que eu estou finalizando Um vídeo ultimamente É de manhã cedo E venho para o computador Estudar um pouquinho Porque eu estou pesquisando Muito Estudando muito Para vir trazer uns 3 vídeos para vocês 3 a 4 vídeos para vocês Falando sobre Químicas Pois é E o que é que estamos fazendo? Eu estou em casa Era para eu estar trabalhando Porque eu tinha que finalizar um trabalho Mas Eu fiquei De sábado para domingo E segunda Fiquei um pouco gripada Né E Só foi mesmo Coriza Só E aquele corpo mole Tá E acabou que eu estou com muita dor Na lombar No caso Vou mostrar para vocês A dor é aqui assim Olha Só desse lado Estou com muita dor na lombar E o esforço De eu estar subindo E descendo escada Aí eu não fui trabalhar Porque o médico mandou ficar Em casa de reposo Estamos aqui Mas como eu tenho um funiqueto Dentro de mim Eu não consigo ficar quieta O que é que estamos fazendo? Fomos emassar a parede E pintá-la Né Porque Porque eu sou dessas Tá Eu não consigo ficar quieta Então Já emassei a parede Já lixei E agora Eu vou tomar coragem Para ir lá em cima Primeiro eu vou tomar café Lá em cima Comprar Pincel E fita Adesiva Para a gente pintar Esta parede Que eu ainda não sei O que eu vou fazer nela Tá Minha mesa Tá aqui para terminar Em breve Vai ter vídeo dela Vou soltar vídeo dela Em duas partes Como eu montei E como eu estou pintando Então tá aqui Para eu terminar de pintar Eu só fiz lixar E passar uma tinta Do parede branca Aí eu vou dar agora Uma mão de tinta branca A base de água Né Que é uma base para madeira Para poder pintar de preto Mas a parte de cima Vai ser branca Então Tá aqui Hoje vamos arrumar Esta bagunça Este guarda-roupa Aquela bagunça Virgínia A bagunça Aquela bagunça Vamos organizar Estes fios Porque não pode ficar Assim largado Né Porque este guarda-roupa Vai sair daqui Vai lá para a casa De manhã Então Vamos gravar um vlog Um pouquinho Né gente E a surpresa É claro É que eu ganhei Uma pintadeira Camarim Eita delícia A minha pintadeira Que eu estava fazendo Deu tudo errado O que tinha para dar Ela virou Minha mesa Para o computador Eu tenho que consertar Aquele buraco ali Minha mesa Para o computador Então Serviu para alguma coisa Né E os meus amigos Ficaram Com peninha de eu E me deram Depois de aniversário Uma pintadeira Camarim Tá Então Eu tenho que buscar Mas eu só posso ir buscar Depois que Como é que eu posso dizer a vocês Depois que eu organizar Este quarto aqui Então O guarda-roupa Vai sair Vai para a casa de manhã Né Eu tenho que ajeitar Esta parede Mas esta parede Que está o meu computador Que é esta daqui Eu tenho que Passar cimento Naquele buraco É Vou colocar um tecido Mas o tecido que eu vou colocar Um tecido de tijolinho Porque sabe que eu amo Um tecido de tijolinho Mas aí eu vou ter que No centro comprar E eu não vou esta semana No centro Porque estamos de quarentena Dovidando saindo na rua Claro né Minha mãe tem 62 anos E eu tenho um bebê em casa Então A gente tem que realmente Evitar De sair Na rua Né Porque são os mais Atingidos Por essa doença São eles Mas a gente Confia em Deus Sabe que não vai acontecer Nada com a nossa família Mas é bom evitar Quarentena não é férias É para ficar Dentro de casa Né Eu ia para a ilha Eu ia para Salinas Gravar vlog para vocês Vocês conhecerem Salinas Comigo Mas Não vou Porque Temos que ficar em casa E pensar no próximo E eu estou corizando Porque eu acordo Já assim Nesse funga funga Então vamos lá Porque está com cara Que vai chover E eu preciso No material de construção Comprar Fita adesiva E um pincel E preguinhos Para a gente Organizar Esses fios Virgínia Veio isso aqui Virgínia Dá um treco Então Vamos começar o dia Meus amores Vamos começar o dia E vai ter um pouco De vlog para vocês Vó Olha que leve A vó Cara Sem vergonha A vó É por isso que eu mordo É por isso que eu gostei Assim ó É por isso que eu faço Assim Vó Você estava enjoada Que foi que fizeram com você Na segunda-feira Diz para a vó Diga Me furaram em três lugares Me furaram na bunda Me furaram na perna Me furaram no braço Porque eu fui tomar baixina E eu estou enjoada E só quero a minha bisa Não quero a vó Né vó O que você está procurando aí O que você quer futucar Ah meu brinco Minha Minha vovó Por isso que eu mordo Não bata na vó Não se bate vó Agatha Agatha Gente Agatha Não me chama de vó Ela quando me vê Ela faz Um Pois é Ela quando me vê Ela faz Um Tá dando bico Ninguém quer seu bico Ninguém quer esse bico Com esse cordão Melado de babalhão O bico Oi Eu vou morder o dedo Eu vou Dar cheiro assim No pescoço babado Você ainda não tomou banho Eu gosto desse seu cheirinho Ai Que malvadeza Cortar essa unha viu Parabéns Pra você Bate palma Parabéns Pra você Eu só vim Pra comer Um presente que é bom Esqueci de trazer Já fez nove meses Não Eu vou morder Eu vou morder Eu vou morder Só um pouquinho Pra você ver Essa coisa gostosa Do avô Que eu vou duro morder É É Vai reclamar Vai Não olha assim Não Você é linda demais Eu Mordei Vovó Oi vovó Vai pra onde vovó Você cai merdinha Não bata em vovó Que mania de ficar Batendo em vovó Opa aí Posso com isso Tchau meninas Ai Entregamos a água da mãe E eu comecei a espirrar Ali é A janela do banheiro Tá Que fica assim E vamos começar Pedi pra caramba Lá em cima Comprar Um pincel E uma fita crepe Pra eu poder fazer Jesus Comecei a espirrar de nada Fazer nada E vamos começar a pintar Eu vou Dar uma mão de tinta branca Em toda a parede agora Esperar secar Tá E Venho Colocando A fita crepe Eu já deixei a parede Vou colocar Se eu achar o vídeo Que eu gravei E maçã na parede Porque eu não sei onde é que tá enfiado ele Gente eu vou espirrar de novo Ó a minha Maria Hoje não é dia Gente E Dar andamento ao meu dia né Porque eu tenho que Organizar logo o seu quarto Tirar essa bagunça De cima do guarda-roupa De dentro do guarda-roupa Porque quando o jovem chegar Ele vai me ajudar a levar a água Eu vou lá pra cá de manhã Pra eu poder sair desse quarto aqui E organizar a minha sala Porque a minha sala Gente Deixa eu mostrar pra vocês Está assim Neste nível Aqui é roupa que eu acabei de tirar da corda A bota dele no guarda-roupa O meu lavatório Tá aqui dentro Por causa da chuva Eu não queria deixar ele lá fora Então Minha sala tá uma zona Eu preciso organizar esse quarto Pra vir pra sala Porque esta parede aqui A gente vai pintar ela Eu vou tirar esse desenho daqui Porque eu não quero mais Enjooi Vou fazer outra coisa Então vamos lá começar né Vamos lá começar E até hoje Até hoje Eu não tirei Aqueles opor dali Mas como eu ainda vou Acertar aqui Esse buraco da porta A gente vai fazer as arestas Ele sai depois Então vamos lá Pra seguir com o nosso dia Tchau